Pessoal, vamos falar sobre a agressão absurda da prefeitura contra pessoas que guardam coisas na praia. Na praia do Flamengo, aquela praia que eu frequento aqui. Essa notícia foi sugerida por ex-socialista e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, o que acontece? Vocês já viram, vocês acompanharam os meus passeios de bicicleta lá no Diários da Quarentena? Tem um outro canal meu chamado Diários da Quarentena, que de vez em quando eu dou uns passeios de bicicleta. A maior parte deles eu faço ali no Aterro do Flamengo. E tem um monte de barracas ali, que é o pessoal que oferece bebidas para o pessoal que está na praia. Mas não é só isso, tem também o pessoal que pratica esportes, tem um monte de academia que funciona ali. Academia toda ali na praia, todos os exercícios que o pessoal faz. É muito bacana o esquema e coisa e tal. Só que o que acontece? Muitas dessas pessoas que trabalham ali na praia, que trabalham na região, não moram perto ali. A zona sul do Rio de Janeiro é uma região cara de se morar, a verdade é essa. Então muita gente mora longe. E daí a dificuldade de ficar levando e trazendo esse material para a praia todo dia é algo complicado. Qual que é a solução que o pessoal faz? Eles vão em lugares que eles já sabem que são pouco usados, enterram um freezer, uma geladeira velha ali, na verdade é um objeto só qualquer para permitir guardar as coisas ali dentro. Então eles enterram aquilo ali, aí guardam as coisas ali depois que termina o dia, tampam com areia, de forma que no dia seguinte ninguém vê aquilo, não fica visível, está tampado ali. O cara sabe o lugar onde está enterrado, quando ele vai lá no dia seguinte para pegar o material de esporte dele, ou para pegar o material da barraca dele, ele abre aquele negócio ali, tira e pronto, tudo resolvido, sem problema nenhum. É lógico, seria complicado deixar a vista na areia, porque por mais que seja um lugar relativamente seguro, vocês já viram, eu já fiz vários vídeos lá à noite, não tem problema nenhum, é bem tranquilo, é bem seguro a praia do Flamengo ali, desde que você não vá para os lugares mais afastados e escuros e coisa e tal, deixar aquele material à vista acabaria sendo roubado, né, então eles escondem na areia, é o padrão que o pessoal usa. Muita gente usa isso lá na praia do Flamengo e em outras praias do Rio também, essa foto aqui por exemplo, isso aqui é algum lugar da Barra, pelo formato da praia aqui, é algum lugar da Barra. Mas enfim, essa é a ideia, tá vendo, eles enterram a coisa, é lógico, o freezer não está ligado, tá gente, o freezer é um freezer velho, não funciona mais, ele serve apenas como um baú para guardar as coisas ali debaixo da areia, né. E aí a prefeitura aqui virou nesse negócio, ah, e que não pode, que é proibido, não sei o que lá, que vão tirar, ah, é uma prática ilegal, não sei o que lá, ah, e onde é que vai guardar o material? Ah, não tem onde guardar o material, tem que levar para casa todo dia. E como eu falei, para muita gente é complicado, porque o cara que vai com uma barraca, que tem um monte de coisa ali para guardar, é complicado ele levar isso para casa, não tem uma forma simples de levar isso, se eu botar isso num ônibus para levar, o cara teria que ter uma caminhonete para levar de carro isso, né, então assim, é complicado realmente isso. E o que me espanta nesse caso é exatamente quem que está sendo atrapalhado com esse negócio, quem que está sendo prejudicado com esses freezers guardados na areia. Não incomoda ninguém, ninguém vê isso, não faz diferença nenhuma para a população, não faz diferença nenhuma para quem frequenta a praia, não faz diferença nenhuma para o meio ambiente, porque está guardado em um lugar seco, por definição, não vai guardar esse negócio em um lugar muito úmido na areia, porque certamente daí corroeria o freezer rapidamente, né. Aí vai dizer assim, ah, não, mas a praia está sendo suja por isso daí. Cara, como? Olha a praia do Flamengo, já é uma sujeira danada aquilo ali. Que diferença faz, no final das contas, esse troço? Ou seja, está prejudicando um monte de gente que está ganhando a vida ali na praia, que está fazendo, está fornecendo serviços para as pessoas que planejam, que vão ali na praia. A praia do Flamengo teve uma época que ela estava quase que abandonada. Depois que fizeram, botaram os refletores ali para iluminar a praia à noite, ficou uma maravilha aquilo ali. Muita gente vai malhar na praia, nessas academias que são montadas ali. É muito bacana o esquema, o pessoal tem todos os pesos, o negócio para se apoiar, para fazer os exercícios ali, né. Então fica muito bacana, funciona muito bem, é um serviço para a comunidade, para todo mundo que mora na região. É o que eu falo, comércio é uma coisa positiva sempre. Os caras estão oferecendo voluntariamente o serviço, se você não quiser, você não contrata ninguém, é obrigado a ir lá, mas funciona muito bem. E aí vem a prefeitura, ah não, mas não pode guardar aqui, e não tem onde guardar, e tira e rouba os freezers do pessoal, estava tirando o freezer do pessoal lá para levar para depósito da prefeitura. Ou seja, um absurdo completo esse tipo de coisa, só para atrapalhar o pessoal que trabalha. Isso é o exemplo da prefeitura. É um bando de burocrata que só quer ganhar dinheiro colhendo fiscal, colhendo multa fiscal, e no final das contas, ajudar a mesma população não ajuda em nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.